Olá, trabalhadores e trabalhadoras da nossa FUNEC, Fundação de Ensino de Contagem. Uma saudação aí também para os trabalhadores e trabalhadoras da Rede Municipal de Contagem. Mas hoje, especialmente, eu quero cumprimentar os nossos estudantes, aos nossos jovens e adolescentes, parabenizar a FUNEC pela realização do Seminário de Iniciação Científica. E é isso, gente. Fica cada vez mais provado que na educação básica é possível, sim, iniciar um tema de pesquisa, iniciar todo um procedimento de pesquisa. E o resultado está aí, com trabalhos maravilhosos, tanto da Fundação quanto da nossa Rede Municipal. Eu desejo um excelente seminário e que a Iniciação Científica continue fazendo o passo de uma das nossas diretrizes pedagógicas, tanto para a Fundação quanto para a Rede Municipal. Sucesso aí para todo mundo e vamos aproveitar bem e apreciar os trabalhos dos nossos estudantes. Obrigado. 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 Obrigado.